Impossibru! De Wolfharder? Shhh! Ih, caralho, o bagulho é louco agora, hein? Vai ser bônus, hein? Primeira vez que eu tô jogando esse modo... What the hell? Alô! Fuuuuck! Naaaaace... What?! Como passa? Imposse, bro! Uou! Uou! Eu sou muito ninja, velho! Cacete! Nossa, com três assim... Tá... ... 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 Yes Muau Não Será que dá pra lá direto ali? Acho que dá Isso não ia ficar ruim pra mim Ah, dá direto Ah Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no! Woo! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Filho da puta! Ah! Ah! Everybody, I heard you, man! Ah! 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 Vou pegar a mãe, vou pegar a mãe e fazer rapidinho. Ah! 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 Droga Ô, saco Que tenso, véi Não Marca Mano, dá uma frisão Merda 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 Mano Não, tem que ir direto Fuck Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. What the hell? What the fuck? What the hell? O mapa tá bugado? 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 O mapa tá bugado?